Você sabia que os países que foram colonizados, assim como o Brasil, pela religião católica são países que têm problemas com a questão da prosperidade financeira? O seu povo tem muitas crenças negativas em relação ao dinheiro e que isso gera dificuldades grandes no gerenciamento da sua prosperidade financeira e dos seus negócios? Você sabia que os 16 países mais ricos, mais prósperos do mundo, eles têm uma orientação mais voltada para a religião protestante do que a católica? Você sabia que a Noruega, que é o país de maior índice de desenvolvimento humano do mundo, é um país essencialmente protestante? Então, nós abordamos a questão do dinheiro, da relação com o dinheiro. Eu abordei diretamente com um dos maiores estudiosos do mundo em Constelações Familiares, o Gerard Valper, que é um alemão da escola Helling, e ele deu uma entrevista especial, onde nós vamos aprofundar essa questão da prosperidade financeira, das crenças limitantes em relação ao dinheiro e de onde é que vem, por que a diferença entre a religião protestante na sua essência, na sua origem, viu gente? Na sua origem, o que é que ela veio fortalecer essa questão de uma relação com o dinheiro mais saudável, mais próspera? Agora, você vai saber o que é que os protestantes acreditam que Deus vão dizer a eles quando eles chegam no céu e que isso faz uma diferença enorme na relação com o dinheiro e com a prosperidade financeira. Assista no Constelar a essa entrevista com o Gerard Valper. Assista no Constelar a isso.